O governo vai criar um grupo de resposta a desastres que será formado por militares da Força Nacional de Segurança Pública. A repórter Luana Karen ao vivo traz os detalhes sobre isso pra gente. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, uma portaria da Secretaria Nacional de Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União de hoje, cria o Grupo para Resposta a Desastres, composto por integrantes da Força Nacional de Segurança Pública. O grupo deverá atuar em situações de desastre em território nacional ou internacional, que por conta da complexidade ou magnitude, precisem de reforços para além da capacidade de resposta local. Ou seja, quando o corpo de bombeiros ou as forças de segurança locais não conseguiriam lidar sozinhos com o problema. Esse grupo poderá ser usado, aliás, por exemplo, em desastres como o rompimento da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, há quase um ano e que deixou mais de 250 mortos. E ainda nas queimadas da floresta amazônica que começaram em agosto do ano passado.